Se sinta à vontade e deposite o seu voto. Minha prefeita Sandra, eu quero aqui mais uma vez parabenizar o seu trabalho que a senhora vem fazendo no nosso município, na zona rural. E ontem foi motivo de muita alegria, de muito prazer. A gente conseguiu trazer mais cinco famílias com a família, lá do Cidio Cabaceira, que estava do lado do atraso. E graças a Deus, hoje essas pessoas estão juntos fazendo parte da Nação Amarela. E quero aqui deixar um recado para aquelas pessoas que se encontram ainda lá do outro lado e quiser vir fazer parte do nosso palanque, da nossa Nação Amarela. Procure a sua liderança da região. Nos procure, porque aqui é que nem coração de mãe sempre cabe mais um. E aqui eu encerro as minhas palavras pedindo um voto de confiança a toda a galera de Canhotinho, de Paquivira, de toda a região. E principalmente a minha região, Olho d'Água de Tento. Contem comigo, fiquem com Deus. E o número de Zé Rufino é 10, 8, 8, 8. E depois, é 10, é Sandra Paz. E vamos à vitória, se Deus assim nos permitir. E meu muito obrigado. Muito bem, meu amigo Zé Rufino. Mais uma guerreira que se apresenta como candidata. Desculpa aí, foi mal, gente. Vamos continuar. Mais uma guerreira que se apresenta pela primeira vez como candidata. Ela vem aqui mostrando a força da mulher. A força da mulher vaqueira. Aquela que cria seus filhos. Está ali sempre do lado. Uma guerreira que não para de batalhar. Vamos ouvir a voz, a mensagem dela. Betânia Vaqueira. Se você se batizinha, eleger Robertinho, eleger essa amiga aqui, com Sandra Paz. Quem está ganhando é vocês. Quem está ganhando é vocês. É para mim vocês. Agora eu dou a senhora é vocês. Dá uma chuteira. Tire a voto aqui, Robertinho. Caminho bovado. Quem está indo? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu quero a voto para Sandra Paz e Marco Torre. Tenho fé em Deus. Eu diria Marco Torre e eleger com os bons vereadores do lado da gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado, meu Deus. Valeu. Robertinho. Valeu. Olha, Robertinho, eu não vou dizer meu nome, não. Se você quiser dizer meu nome, você tem dito. Eu não vou dizer meu nome, não. Eu quero aqui, é Robertinho. E meu nome vai dizer que eu quero aqui, é Robertinho. Valeu, muito obrigado. Valeu, valeu. E eu estava esperando a prefeita chegar, para a gente poder fazer uma bela homenagem para a AGU. Vamos todo mundo junto, quer dar parabéns a essa figura histórica, icônica, aqui no distrito de Paca-Vira. Convido a todos. Vamos todo mundo junto, quer dar um parabéns. Atenção, Paca-Vira. Todo mundo junto, parabéns para você, nessa data. Parabéns para o Paca-Vira. Parabéns para o Paca-Vira. Bora, Paca-Vira. E leva a mãozinha. E eu vou botando assim. 10, 10, 10, 10. Isso. Levanta a mãozinha aí, Paca-Vira. É senha mais. 10, 10, 10, 10. É canhotinha. 10, 10, 10, 10. É senha mais. 10, 10, 10. Levanta a mãozinha, Javijão. É senha mais. É senha mais. Botando, Javijão e a paz. É canhotinho sempre. Bota pra frente. 2, 10. E vem. 14, 8. E canhotinho é 10. Daqui a pouco a gente acerta melhor, valeu? Porque a gente vai...